E aí, brabitos, bora que bora pra mais vídeo hoje que estamos no GTA Pra uma corridinha troll, mano Quer dizer, corridinha dos caminhos Pro ou noob Corrida criada pelo Romanácio Vamos ver como que tá, mano Fazer uma corrida diferenciada Peguei o lado direito Qual carro que eu peguei? No... Esse carro aqui eu gosto, mano A meta de like de hoje é diferenciada Qual que é? Eu nem vi Um bilhão de like, rapaz Fechou like, senão eu vou te explodir, mané Tô tremendo de medo Nossa, olha o carrinho que é, mano Nossa, acho que eu escolhi o lado certo, hein Minha vó de fusca Vamos lá então, galera Vamos concentrar aqui, rapaz Ai, fazer uma corridinha de outro criador Pra dar uma diferenciada aí no canal, né, galera Vambora que bora Ai, caraca Opa Nossa, mano Até parece que eu testei a corrida, né, galera Mas eu nunca nem vi essa corrida aqui Então vamos lá, mano Vamos lá então, galera Qual lado que eu vou agora? Ler direito ou esquerdo, mano? Mamma mia Vamos pra esquerda, rapaz Aqui não vai dar o que, meu compadre É o melhor carro do mundo Qual carro aqui é? Nossa Ah, isso aqui é bom, mano Parece uma Ferrari Vamos lá, galera Confia Nossa, vamos lá Concentração Mamma mia Ai, confia Eita, rapaz Vamos lá Vamos lá Ih, tem um Pangara Vamos passar no buraco aqui de novo, meu compadre Olha Aí, velho Lançou o flipinho na estica Vamos lá, galera Eu confio Level o asem aí, mano Quem diria Trazendo uma leve o asem Um dia Opa Dubiu E agora, Giovanni O que tem que fazer? Certamente tem que ir de ré, né, mano? Ou não Não sei, Moisés Vamos lá Não sei o que tem que fazer, não Isso Ah, tem uma plataforma ali, hein Então, na teoria Tem que voltar pelo outro lado, né, mano? Confia Brabito Na verdade, essa corrida é level médium Tava escrito na descrição Então, confia no mestre, né, mano? Brabito Aí, vai, vai, carrão Brabito, mano Quinzeiro de curso Esse carro tem uma arrancada muito braba, mano Você tá doido Vamos lá, galera Flipinho Não, mano É muito forte, meu companheiro Vou chorar, mano Vamos lá, galera Voltei aqui, mano Concentra aqui Tenho que fazer um flipinho mais safe Nossa Rapaz Minha avó de fusca, galera Concentração Eita Vamos lá Vamos ver o que tem que fazer aqui, né, mano? Vamos lá só jogar pro céu Sabia Dá-lhe que dó-lhe, mano Tô me saindo muito bem Tô sete minutos aqui, mano Dá brabito demais Vamos lá, galera Qual que é o lado que eu vou agora, mano? Ó Eu vou pelo lado esquerdo de novo, mano Vamos lá Confia, papi Qual carro que é? Fórmula 1, mano Fórmula 1 eu gosto demais Hihihi, boy Vamos lá, galera A Fórmula 1 vai reto, ó Vamos ver se dá pra ir reto aqui É pá que não, mas confia Aí dá pra ir reto sim, mano Eu achei que tava muito inclinado É, mas não dá, não, né? Desconfiar desde o princípio Beleza Vamos lá Vamos me concentrar aqui Vou fazer o flipão De Fórmula 1 Que é mó diferente, mano A Fórmula 1 é muito massa, cara A Rockstar, ela inventa coisa mó diferente, velho Eita Brabito E Fórmula 1 É os guris, mano Tomou na jabiraca Ai, tome na jabiraca Ai Salve pra galera que tá ajudando aqui O Anthony O Soldado Luanzinho do Fute Vinicius E o Spider Broken O Miranha Vamos lá Tô gostando, mano Gostosinha de jogar uma corrida assim, velho Aquelas corridas impossível, tá ligado? É delicinha de jogar, mano Tainha Vinho Agora tem o Flipose Ai, meu manito Vamos lá, meu peixe Vou tá o nitrão aqui Pra dar um boost, né, rapaz? Ah, vai mesmo? Bom dia Opa, meu compad Eita Nós Mano, pior que eu criei Eu coloquei isso na minha corrida, mano Mas eu tô melhor Vamos lá, galera Papel e caneta na mão Vamos ter que dar um tequinho Pra cima, mano Último segundo Pro fio de cabelo Neymar Não, Fórmula 1 peidou, rapaz Não Vamos ter que flipar de feira, hein Mano, agora vai Quinze ano de curso, velho Vai, 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 vai Não, bateu Não, bateu aonde? Não, chora, rapaz Dois mil anos depois Mano, agora vai Quinze ano de curso, velho Tô travadão Sons Vai Quinze ano de curso, mano Demorei Mas passei Recebo Agora sim, mano Agora eu passei, meu compad Agora eu vou pro lado direito, mano Não quero o lado esquerdo, não Agora vai pro direito Confia, mano Opa, virei um aviãozinho, mano Três dias depois Cheguei, rapaz Demorou um cadinho Mas cheguei, mano Vamo lá Agora vamos pro lado direito, mano Direitox Vamo lá Qual carro que é? Confia Ambulância Level asian de ambulância É ambulância besta Nossa, velho Fica aqui por cima Vamo lá, galera Eu vou pelo azulzinho, mano Confia Nem azul é black, mano Ai Que isso? Daltonico, man I want Vamo lá, vou por baixo Agora, velho Confia Nossa, que da hora Cola perfeitamente, mano Brabitamente, rapaz Vamo lá, vamo lá Vamo decolar lá pro céu agora Jogar lá Não, não, não Eu achei que já era o check Mas Deu boa, mano Enfim Ai, tô Fizendo de curso, mano Vai, 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 vai Brabito, mano Agora foi, rapaz Aqui não vai dar o que, mano Receba, mano Ó, já tô vendo a linha de chegada, velho Vouzinho de moto que o papi ama, velho Quer ver, galera? Só se liga no voo do mestre aqui, mano Vou pegar aquele check de ponta cabeça, mano Virei a motinha Vamo lá, mano De ponta cabeça, hein Vamo lá Ai Não consegue, né, Moisés? Qual o lado que eu vou escolher? O lado noob ou o lado pro, rapaz? O lado pro ou o lado noob? Vou até bater a cabeça aqui Qual você escolheria, mano? Deixa aí nos comentários, rapaz Ah, vou pro lado pro, né, galera? Vamo lá então, rapaz Não de curso Ah, não Tem nitro Lado pro, mano Errou! Já comecei como? Vamo lá, galera Lado pro do mestre, mano Tinha que ter o lado mestre Porque eu sou o mestre, rapaz Ai, cara Acumestre É granulado Ó, galera, confia Agora eu vou concentrar 100% aqui, ó Eu acho que desse lado aqui É só esses bagulho que tem, entendeu? Do outro lado não tem esses containers, certamente, né, mano? Mas será que é só o começo que tem um monte de container assim? Ou mais pra frente também tem? Vamo testar, né, mano? Senão eu vou ter que ir do lado noob Ops Longe de mim, velho Longe de mim Pro lado noob Rapaz Ativa o modo sério aqui, galera Vai Modo sério ativo Confia Errou! 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 Chega! Vamo lá, galera No lado pro, mano Confia Brabito, brabito Vai mais pra cima Ih, vai Caraca, mano Errou! 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 Chega! Três semanas depois Mano, passei, cara Quer dizer, não passei ainda, mas confia, mano 15 de curso, cara Ó, já vou lançar aqui pra baixo Vamo, 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 vamo GTAzinho Confia, mano Minha avó de fusca, cara 50 minutos Mas passei, mano Quer dizer, vamo lá Eu confio, né Vamo lá, vamo lá Então Muito brabo Receba Sepo de madeira Embora que bora Já começa com uma finuca do fino Corrida criada pelo Davi, mano Inscrito no canal aqui Faz tempo Já tamo junto, mano Corrida dedicada pra mim A corrida dos 17k, mano A gente bateu 17k Bora pegar 20k agora, né, galera Vai compartilhando pra todo mundo aí E quem quiser criar corrida pro papi Aí, ó Sempre Eita Calada de fruta Aê, véi Não bugou Vamo lá, rapaz Confia, galera É um skill testzinho, mano Pra Bioto Tamo junto aí Davi Game Master Se pá que ele mudou o nome do canal dele agora Então dá liquidou ali na mortadela Qual carro que é? Carrinha de Golf Passa em cima das naves Até pela Jones já tá se sentindo em casa, mano Na nave dele, na verdade, né, mano Qual carro que é agora, mano? Parcruzinho de algum carro aqui, ó E aí, galera Lamborghini Essa Lamborghini é bonita demais Esse é um dos carros mais bonitos do GTA, véi Deixou um bilhão de like aí pra mim Comprou uma Lamborghini, rapaz Nossa, mano Olha o tanto de bomba aqui Minha avó de Fusca Nenhuma explodiu, cara O checkpoint tá ali, mano Fui trollado Vou pegar o check aqui, ó Fui trollado, mano Trilha de bombas, mano Eita, explodiu, mano Meu carro é brindado Eita, caraca Que isso, rapaz Explodiu o Vinícius ainda, mano Que é a mega rampa dos 17k, mano Tá maluco Vamo fazer a mega rampa Cheguei Vamo ver como que tá aqui Na íntegra, vai, mano Confia KML 17k Bora pegar 20 mil inscritos, galera Se todo mundo compartilhar com um amigo aí Tá ligado Vai ser brabito E a gente pega em 20k rapidex Mano, antigamente eu criava corrida nessa pegada, mano Nossa, bateu uma nostalgia aqui agora, Davi Bravo, mano Vamo lá, Davi Eu quero uma corrida com jumps, mano Próxima corrida tem que ser uma corrida com jumps Desafio, mano Granola Voltei, galera Já voltei naquele pique, mano Uma corrida distante Brabita dos brabo, mano Vamo lá, confia, mano Eu amo demais essas corridas, velho Tá maluco Olha que belezura de corrida Cara, já falei tanto demais Que deu até cãibra aqui, rapaz Minha vó de fusca Essa corrida é corrida criada pelo Afu, mano Brabito Vamo lá, mano Confia no mestre Eita, nossa Nossa, mano É os guris, então, mano Tô em terceiro, velho Coloquei só uma voltinha, tá ligado Eu gosto só de uma volta nas corridas distantes Aí, galera Tô vendo a linha de chegada Mamma mia Foi brabo demais Tô vendo a linha de chegada 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 Tô vendo a linha de chegada